Também não desenvolvemos metodologias que estruturem a política pública de ensino de língua estrangeira. Estamos muito atrasados, mas a boa notícia é que isso dá para ser revertido. Existem várias alternativas, metodologias novas, muitas ideias que surgiram no ensino de idiomas que podem ser aproveitadas pelo país. Quem fala a língua dos recrutadores sai na frente. Dados de uma agência de recrutamento revelam que o estagiário ou o trainee com inglês fluente ganha mais que o dobro do que o colega de função com inglês básico. Profissionais com diploma de curso superior recebem 65% a mais e, se for diretor, 90% a mais. As empresas buscam os profissionais que tenham a capacidade técnica para fazer aquela função e que também consigam se comunicar com os outros países e com os profissionais que estão alocados em outros países, especialmente no trabalho remoto. E isso exige que o inglês faça parte dos requisitos das vagas que são publicadas. O mais jovem editor de um site americano de tecnologia alcançou um lugar no mercado internacional sem sair do Paraná. Se eu for comparar com um cargo parecido aqui no Brasil, o salário, comparado com a contação, chega a ser cinco, seis vezes maior do que uma pessoa no mesmo cargo que eu ganho aqui no Brasil. Se eu não tivesse um domínio da língua para escrever os meus textos, eu não conseguiria ter esse trabalho que eu faço hoje.